Cuida, menino! Eu não sei o nome desse caboclo ali, não. Depois a gente vai descobrir o nome dele. O ex-john dele... O ex-john dele não me disse, não. É indigente. Eu sei que ele tá dizendo aí o que é que ele quer. Bactéria lá, esculhambando ele também. Cuida pra cuidar, galera, viu? Olha aí, ó. Ele tá cantando com o caboclo em cima da gaiola, mano. Quando ele não quer brigar, ele fica... Eita carai, boy. Ele vai começar batendo na tua gaiola, tu vai ver, ó. Já tá começando. Eita carai, boy.